Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Feliz e grata a Deus por estar aqui. Eu me sinto muito honrada. Muito, muito honrada. Minha gratidão a Deus, ao nosso pastor, que eu sei a estrutura que eu vejo aqui na minha frente. A toda essa equipe, a nossa querida irmã Judite, pela confiança. Deus a abençoe. A área 9 que tem nos amado, meu esposo. E feliz, feliz com a igreja. Vamos juntos, não é? Hoje, meditarmos nessa palavra. Eu, hoje, eu tenho entrado um desejo no meu coração. Que é acordar com a igreja para o que já está em nossas mãos. Não é o que vem, é o que já está. E eu convido você comigo para, em Isaías, capítulo 53, versículos 10 e 11. Que diz assim. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, glorificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Bendito e eterno Deus. Tua palavra foi lida. Fala conosco, Senhor. Alimenta nossa alma, nosso intelecto e conhecimento para termos vida espiritual para caminhar na terra. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meu Deus, meu eterno Pai. Hoje eu vim te convidar a comigo refletir na vida, na vida que você tem em Cristo. Eu fiz uns rascunhos e eu escrevi, reinar em Cristo já está acontecendo. Muitas vezes nós achamos que vamos reinar em Cristo pós-morte. Mas não é igreja. A igreja já vive o reino do Senhor. E às vezes eu me pego, dizendo, Senhor, eu converso com o Senhor e digo, Senhor, nós dizemos à igreja que tenha fé, que tenha força, que persevere, caminhe. E como nós fazemos isso? Ensina-me para que eu também possa compartilhar, abrir nossos olhos, nosso entendimento para compreender o que é caminhar contigo, Senhor. E há um caminho excelente acontecendo, igreja. E Ele veio através de Deus moer o nosso Senhor, a ponto de enfermar, por amor a nós. Se eu continuar lendo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter pena de Jesus. Ah, meu Deus, coitado como sofreu. O Senhor já venceu. O corpo de Cristo é a igreja. E ela anda enferma. Porque nós temos que estar orando por depressão, por ansiedade, por medo. Porque a igreja não está avançando. E o que está acontecendo que a igreja não está avançando? Vamos conversar sobre isso hoje? Vamos botar as coisas no lugar? Vamos nos alimentar? Porque é tempo da igreja despertar. Eu creio que já estamos no princípio das dores. Eis aí a pandemia para provar. Ela não ia ficar. Nem vamos viver o tempo todo sofrendo. Porque mais uma vez eu digo à igreja. Quando o Senhor vier, vamos estar casando, dando-se em casamento. E ele não vai, ninguém vai perceber. Porque ele vem buscar a igreja. Mas na segunda vez, ele vem sobre as nuvens. Porque ele já vem socorrer. Mas a igreja tem que se preparar como vencedora. Para que o Senhor possa já nos levar com ele. E como nós fazemos isso, irmã Simone? Eu também estou caminhando, viu? Mas é pela fé. É amando. É perdoando. Há um caminho excelente e tão fácil. Hoje, aleluia. Eu conversava com alguém. Eu sempre converso com essa pessoa. E hoje, eu estava, acho que hoje, hoje eu estava. Quando a gente está aqui meditando, nossa mente abre. Então hoje eu tenho um compromisso. E eu estou muito feliz com o meu compromisso. Glória a Deus, estou aqui. E hoje eu estava aguçada. E mais uma vez, eu ouvi a história. E aconteceu de novo assim, assim. E eu me decepcionei assim, assim. E me veio uma palavra que eu nunca pensei que ia dizer. Aquele lugar onde tudo acontece, é uma roda de escarnecedores. E eu disse para a pessoa. Você está sentada no lugar errado. Toda vez que você passa por isso, você me relata que está sentada neste lugar. Sente no lugar certo. Vá ao lugar certo. Busque o lugar certo. Saia desse lugar que lhe traz tanto sofrimento, decepção. Eu não quero falar essa palavra não, mas acumula ódio. Você já vai rancoroso para ali, porque o lugar não é bom. Tem que sentar no lugar que você fique na relva ouvindo o nosso Senhor. Você tem que sentar na presença dEle. Você tem que se alimentar da presença dEle. Está tudo posto, igreja. O Senhor Jesus, Ele era o Salvador. Mas Ele disse, arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Está entre nós, está com a igreja. O reino já está com a igreja. Eu vou dizer mais uma vez aqui para você entender. Outro dia eu achei lindo o meu esposo pregando. que Davi, quando pecou, ele pecou. A gente sabe. Todo mundo coloca o nome do seu filhinho de Davi. É um rei, um príncipe, um rei. Davi pecou. E quando ele pecou, ele estava na lei. Ele deveria morrer, ele sabia. Ele abriu a boca e disse, sou digno de morte. Ele disse que o homem era digno de morte. Quando ele descobriu que o homem era ele, ele disse, eu sou digno de morte. Mas o Senhor transpassou. O que aconteceu ali? Deus agora errou de não cumprir a lei em Davi. Deus é soberano. Ele pegou a graça, levou para Davi e disse a Davi, tu não morrerás. Transpassou o pecado. E na lei, onde ele deveria morrer, ele viveu a graça. Estamos na graça, vivendo o reino. Estamos vivendo o reino, igreja. Não é menos do que isso, não. Abra os olhos, desperta tu que dormes. Acorda, porque a igreja não vai subir, se não for vivendo o reino. Não tem outro caminho, não tem outra saída. É o reino. Aleluia. Entendeu a comparação? Um homem digno de morte na lei, recebeu a graça. Estamos na graça. Aí está tudo fácil. A peca ficar vivo, né? Eu não vou nem entrar em detalhes de pecados. Vou não. A gente sabe que tem diversos tipos. Aí peca e diz, não morri, estou vivo, dormi, acordei. Estou na graça, estou de boa. Mas você não tem que viver a graça, você tem que viver o reino. E o reino do Senhor é justiça. Ele é paz. Ele é vida. Aí você começa a desfrutar da graça, que está fácil. Porque a Bíblia diz que a graça é favor imerecido. Você vai e recebe o favor imerecido, sendo pecador, agora alcança a graça e estou tranquilinho. Durmo, acordo, como. Tem uma parábola que diz a empresa dela agora, diz assim. E um homem tinha tudo, fartou-se, celeiros cheios, foi dormir e disse, em paz, estou em paz. E ele ouviu, acho que uma voz e dizia, se hoje tua alma for pedida, o que tu tens para dar? Tem-me mais aquele que pode matar a tua alma. Uma hora, igreja, uma hora nós vamos passar. Nossas escolhas vão nos dar uma definição. Morte ou vida eterna. E como se dá isso? Como eu vou morrer eternamente? Como eu vou viver eternamente? Você morre eternamente quando não cumpre. E você vai morrer eternamente, viver eternamente quando você cumpre. Cumpre o quê? Não é isso que a gente veio ver hoje juntos? Você cumpre o quê? Você cumpre a vontade do Senhor. Eu vou ler com vocês em Romanos capítulo 5, versículo 17, o 18. Eu quero ler o 20 e o 21. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Eu vou ler o 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. É até aí. Superabundou a graça. Aí estamos vivendo em graça. Mas quem nos deu a graça? Ele que está enfermo. Ele que foi moído. Ele que passou a transgressão. Eu vou ler no mesmo capítulo onde eu li alguns versículos antes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para você ver. É o versículo 7, o livro 10. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. E pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. E com o rico. E na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça. Nem houve engano na sua boca. Eu quero ler um versículo mais para dar uma palavra sobre isso a vocês em Provérbios. Capítulo 20 ou 21. Aleluia. O versículo... Me perdoem. É o 18. E o versículo 21. A morte... Aleluia. E a vida... Estão no poder da língua. E aquele que a ama... Comerá do seu fruto. Obrigada. Deus abençoe. E a vida... Estão no poder da língua. E aquele que comer dela... E aquele que dela comer... Deixa eu ler mais uma vez. E aquele que a comerá... E aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida no poder da língua. A igreja do Senhor. A morte e a vida no poder da língua. É a graça, viu? Que eu estou falando da graça ainda. E onde é que está a graça? Está na tua língua. Está nos teus olhos. Está no teu comportamento. O Senhor fez a árvore do bem e do mal. E nós olhamos aquela árvore pelo lado do mal. Por que não podia comer? Podia. Porque o bem estava nela também. Mas o Senhor estava alimentando Adão direto da vida. Direto dele. Quando ele conhecesse... Ele ia ter que fazer uma escolha. Aleluia. E aquela serpente disse a Eva... Por que tu não podes comer? Se comer, tu vai saber. E sabendo, tu podes fazer escolha. Aí hoje... Sabe a palavra que a gente mais ouve? Quando alguém está passando uma luta grande. Quando alguém está passando um deserto. Sabe o que você ouve? Como consolo? Foi escolha. Não foi a escolha que você fez? A vida é feita de... Escolha. Eu quero te dizer hoje... Que a vida é feita de paz. Justiça. De Deus. Vem pra Cristo. Vem andar em Cristo. Vem caminhar nele. Porque a tua boca... Ela vai falar do que é bom. A tua boca vai professar do que é bom. Porque ela tem o poder. Tiago já disse... Que é um pequeno membro. Que pode inflamar. E você andando na vontade do Senhor. Porque... Entenda, igreja. Uma coisa. Está escrito... Que o Senhor Jesus... Ele cumpriu toda a lei. E morreu sem pecado. E agora... Só ele... Só ele tendo essa condição... Nele... Nós temos vida. E você quer ter vida aonde... Se não for nele? Você quer andar pra onde? Se ele tem a vida. O Pai amou de um modo tal... Que deu o seu filho pra nós. Por nós. E hoje na graça... Achamos que é... Fácil. É de qualquer jeito... Mas não é não, igreja. Não é de qualquer jeito, não. Tem que andar em retidão. Essa língua... Ela tem que olhar o bem e o mal... E fazer escolhas boas. Não pode se misturar. Você sabia que se uma pessoa for pega... Exemplo... Entrando num recinto de alguém... E essa pessoa foi quem abriu... Quebrou o cadeado... Entrou... E você estava do lado acompanhando... E a pessoa entrou... E foi pego ali no ato... Fazendo... Você também vai junto? Porque você ali é cúmplice... Estava junto... Eu não peguei nada... Ele estava pegando... Eu só estava aqui olhando... Você vai junto. Não tem pra onde ir. Então é assim os caminhos... Que nós seguimos. Com quem você está juntando? Com quem você está pegando... As opiniões? É a enfermidade que está tomando conta? O que precisa deixar de dizer... O que precisa dizer... Digo até melhor... Sabe por que eu digo isso? Porque o próprio Senhor Jesus... Ele disse assim... Vós pedis... Mas não sabeis pedir bem... Eu tenho buscado na minha mente Deus... O que acontece conosco? Que não conseguimos pedir bem... O que está acontecendo com a nossa oração? Que nós podemos dizer que o céu está de bronze... Por que Senhor estamos impedidos? Há uma luta... Sabia a igreja do Senhor... Há uma luta... A Bíblia diz que Daniel estava orando... Ele leu... Eu acho... Olha... Ele lê a escritura... Tudo... Eu quero falar de... Eu lembrei de Daniel... E agora eu lembrei de Raab... Daniel lia... E via que tinha se cumprido o tempo... E o que ele fez agora? Deus... Cumpriu o seu tempo... Agora desce, vem e faz... Eu exijo... Eu quero... Não... Ele foi orar... Foi genjuar... Foi clamar... E ele estava junto a um rio... Quando ele viu um homem de branco... E ele perdeu as forças... E agora ele foi tocado... E foi dito a ele... Há 21 dias... Que a tua oração foi ouvida... E eu pelejava... Quem pelejava era Daniel? Era o anjo... Eu pelejava... Para chegar a ti... Cheguei... Agora singe... E toma... Porque Deus tem para dar... Toma... Porque ele tem para dar... Aleluia... Raab... Raab... Quando encontra os dois espias... Que ela bota para dentro da casa... Vocês já pararam para me dar na história de Raab? A Bíblia diz que ela era uma meretriz... Não é? Servia para quem? Para ninguém, né? A companhia dela era até suspeita... Mas sabe o que ela diz a eles? Ela diz assim... Estamos todos desfalecidos... Como desmaiados... Porque sabemos... Que o teu povo está avançando e vencendo... Avançando e vencendo... E estamos aqui todos com medo... Aí ela diz agora a eles... Vai... Eu vou te esconder... Tu desces por aqui... Mas não esquece de mim... E o que é que ela fez? Ela observou... Ela soube... E na hora que... Como todo mundo... Ela estava com medo... Ela teve a chance... De fazer uma escolha... E ela fez a melhor... E ela colocou para dentro... Porque ela observava... O que você tem observado? Onde você está meditando? Às vezes nós escutamos alguém dizer assim... Eu não saio de casa... Estou depressiva... Estou ansiosa... Eu fico imaginando uma pessoa num quadro desse... Num quarto... Numa cama... Ou largado no sofá... Sem força... Mas não é todo o tempo assim não... Seu corpo tem necessidades... Que você vai levantar para... Satisfazer as necessidades do seu corpo... E nesse momento... Vá mais além... Dê mais um passo... Confie nesse Deus... Leia a escritura... Que se você como ela... Meditar e souber... De onde vem... Na hora que vier a sua oração sobre você... Você vai estar... Sabendo... Que aquilo vem... E você vai dizer... Livra-me Senhor... A tua oração... Tem que ser um salmo... Você entende... Você tem que ler provérbios... Hoje nós temos como ler provérbios... Eu não entendi essa palavra... Você tem como consultar... Antigamente tínhamos só o dicionário... Hoje vem... Vem pelo Google... Vem dizendo tudo... E ainda explicando... O que é a palavra... O que significa... Onde é usada... Usa os recursos... Levante deste lugar... Venha ter vida... Venha acordar... É tempo de acordar... Porque onde abundou o pecado... Superabundou a graça... E a graça é Cristo... Não tem outro não... É Cristo... É um corpo... Ele é cabeça... Somos o corpo... E temos que andar onde ele vai... E temos que caminhar com ele... Observando tudo que é bom... E melhor... Temos que dar o nosso melhor... Ah... Não... Para mim só dá até aqui... Para mim eu tenho compromisso... Eu não posso isso... Eu não posso aquilo... Não... Eu não... Eu não... Não... Não é para mim... Quem não é para você? O que não é para você? O reino de Deus? É para você mesmo... Então eu convido a igreja... A entender hoje... Aleluia... Não é tempo de descansar... É tempo de avançar... A graça... Ela faz de você um vencedor... Você não precisa recuar... Você tem que avançar... Tem que confiar... É uma palavra... Deus abre... Viu? Hoje... Hoje aquela pessoa encontrou comigo... Na torre de vigília... E quando mais uma vez... Ela contou aquele problema... Que eu nunca tinha tido essa visão... A visão veio ao meu coração... Que todas as vezes... Que ela relata o sofrimento... Eu vejo aquela pessoa... Num lugar que não cabe... E hoje eu disse... Sai... Te apressa... Em sair deste lugar... Te apressa... Em sair deste lugar... Te apressa... Em sair deste lugar... É tempo de sair do lugar... Que não agrada a Deus... É tempo de buscar o reino... É tempo de acordar... Aleluia... Eu quero dizer uma coisa... Eu vou dizer uma coisa... Que sempre vem ao meu coração... Sabe as dez virgens... Aleluia... Olha... Cinco entraram... Tem um mistério tão grande aí... Quem entra primeiro... É vencedor... Viu? Quem entra primeiro... É vencedor... Entra... Elas entram... Porque estão com... Azeite... A lamparina acesa... As outras tinham... A lamparina na mão... Mas o azeite... Não tinha mais... E quando elas disseram... Dá-me do teu... Elas dizem... Olha a prudência... Olha a prudência... Não... Para que não falte a nós... E a voz... Vai... E compra aí... É o que vende... Quer ouvir mais? Elas foram... Compraram... Ainda vende... Viu? Só não entraram mais... E entraram mais aonde... Irmã Simone? É na primeira vinda... É na primeira vinda... Que elas não entram mais... Não entram mais... São já com azeite... E ainda bem, né? Mas não entram mais... Porque o tempo da graça... Vai terminar... E o tempo do reino... E ele... No seu literal... Vai acontecer... E para isso... O Senhor vem... Tem que batalhar... E ele conta contigo... Ele conta comigo... Sabe as... As igrejas... De apocalipse... Que está escrito... Ao fim de cada uma... Cada uma tem a sua... A sua mazela... Cada uma tem seus problemas... Vi que tu passaste isso... E venceste... Vi que tu passaste isso... E venceste... E ele diz... Ah, o que vencer... Dar-lhe-ei... Ah, está comigo... Dar-lhe-ei a coroa... Dar-lhe-ei paz... Ele tem... Está em suas mãos... E ele quer dar... Ele quer dar saúde... Ele quer tirar da cama... E do leito... É aí o que eu faço... É perdoando... É amando... É orando... É genjoando... É cantando... É cantando todo dia... Bota louvores na casa... Tem força não? Não consegue abrir a harpa não? Não abre... Então bota a música baixinho lá... E deixa tocando... Deixa inudando... Deixa inudando... Deixa lavar... Deixa lavar... Deixa lavar... E você vai sentir... Que você vai ter condições de seguir... Porque aquilo que você ouve... Vai ficar na tua mente... Porque a língua tem o poder... Aleluia... Igreja do Senhor... Aleluia... Aleluia... Eu quero que você entenda... Que no Senhor... Aleluia... Você é... Você tem... E você pode... Em Cristo Jesus... Você é... Você tem... E você pode... Então tome posse... De soberabundar em você... A graça... O poder do Senhor... Tem mais... Olha... Tem pra onde? Vá pra Coríntios... E leia lá... Tem uns dons... Sabe... Eu vou agora... Eu vou agora dizer assim... Escolha um... Eu não sei se você vai ter ele... Eu já vi um homem... Na sua biografia... Dizendo... Que pediu a Deus um dom... E ele deu outro... Mas Deus tem dom... Onde estão os dons da igreja? Profetizar... Curar... Fazer milagres... O dom da fé... De você entrar assim... Não é você quem faz não... Ele vai... Ele vai emanar em você... Eu tô falando com a igreja... Eu não quero falar fora da igreja... Porque quem tá fora dela... Tem que vir pra ela... Tem que viver... Viver ela... É você igreja... Que tem que se fortalecer... Ter os dons de Deus... Ter o dom do Senhor em você... Aleluia... Se alegrar em espírito... Ter vida... Ter abundância... É passando... Como disse nossa irmã Solange... Você passa... Você chora... Mas o choro dura uma noite... E pela manhã vem a alegria... E se renova a alegria... Aleluia... Toma posse da alegria do Senhor... Eu ainda tenho um tempinho... Eu vou falar só uma coisa a você... Eu ouvi um testemunho poderoso... Essa pessoa estava numa situação... Injusta... Presa... E ela estava num lugar... Aguardando a sentença... Um lugar especial... Porque não era bem um lugar... Onde fica todos que são encarcerados... E ali ela estava... Esperava passar uns 15 dias... Que aquilo fosse desfeito... Mas não foi... E foi passando o tempo... Já faziam sete meses... Eu vou falar agora... É pela fé... Se tu tens a capacidade... De conseguir entender... Que pela fé Deus opera... Recebe... E ele disse... A mim... Disse a mim... A pessoa disse a mim... Que pela madrugada... Já há sete meses... Ali em cativeiro... Ali preso... Aguardando... Um... 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 Um ruxinó... Duas horas da madrugada... Onde os pássaros... Já se recolhem no cair da tarde... A gente sabe... E no amanhecer do dia... Eles já começam a cantar... Para louvar o seu Deus... Porque a natureza... Continua obedecendo... A natureza não vai deixar de obedecer... Descer... E ele estava ali... Aquele canto começou muito forte... Começou baixinho... E ele ouvia... Ouvia... E o canto foi aumentando... Aumentando... E ele disse... A essa hora da madrugada... Como pode... E aquele pequeno ruxinol... Voou... E fez a curva na porta do seu quarto... E ele sentiu como que uma asa... Passando nele... E indo... E uma voz... Chegou ao coração dele... E disse... Tu vais receber liberdade... E ele recebeu... Recebe... Deus quer operar contigo... Em simples coisas... Ele quer operar na tua vida... Ele vem voando... Para te socorrer... Mas esteja no lugar... Em nome de Jesus... Igreja... Jesus te ama... E você pode... Todas as coisas nele... Amém... Amém...